. 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 Aqui é o roxão, viu? Dia 6 de ou 6 de 2020, mais um de roxão, segundo do dia, soltando rápido, galera. Criadores do Nordeste, Aves de Luxo, canal Pegada Livre de Galo de Campina, aí é o roxão, 6 de ou 6 de 2020, parceiro Leto, Dudé, Hélio, Cláudio, Zenildo, show de bola, parceiro Boia aqui que está com a gente, é o roxão, menino, 90 km de viagenzinha, 4 horas da manhã e o menino chegando pronto, tirando o segundo, levou uma pegadinha ali, está no macaco, mostrando raça, aí é o roxão, menino, cuida, parceiro Lázaro, Josiel, Wagner, Adriano de Itabira, Cuida!